Sempre tramosas a subir Em almas ter A sempre airosa E o branco ver A saudade O branco rosto A linda princesa E a olhar Que ensinou Que esta Lisboa No lado traseiro Dos cifraris Das esperas E da estrada A riar O da esfera Está Dos circulares Precisam ir Dos circulares Pregones Matinai Quem já não volta ao mar Lisboa Te ouvir De prata Outra mais linda Não vejo Eternamente a brincar E a cantar Não me contente Que eu simplesmente Se retalta No azul Cristalino Do tejo E olha aí Senhor Não vejo Da está Lisboa Do tanzeiro Do cifrar E as esperas E das treinadas A riar Nas festas de seguladas precisei Nas puras pregonhas matinais Eu já não vou tomar 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 Eu já não vou tomar